Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, direto aqui do Estúdio Bradesco, Fala Carlão, da Expo Inter. Gente, a mais alta das prateleiras está aqui do meu lado hoje. O Marcelo Noronha, que é vice-presidente do Banco, me dá a honra da sua presença aqui no programa Fala Carlão. Marcelo, brigadíssimo pela sua presença aqui. Carlão, o prazer é todo meu. Eu que estou honrado aqui em ser entrevistado por você, de estar presente aqui nessa feira maravilhosa, representando o Bradesco junto com meus colegas aqui, tantos bradesquinos ou bradesquianos que estão aqui presentes, o Rocha, que passou por aqui falando com você, mas o Roberto França, os diretores do segmento corporate aqui, todos os meus colegas aqui do Rio Grande, que puderam estar aqui hoje, estão prestigiando o nosso evento. Maravilha. Marcelo, eu sempre digo, rapidinho aqui, que ninguém nasce vice-presidente, ninguém nasce diretor de nada. Eu quero saber o seguinte, conta um pouquinho rápido aí para nós, como é que é a sua história, como é que você se transformou, num homem de banco, num homem de mercado financeiro? Carlão, obrigado. Eu nasci no Recife, sou filho de mãe pernambucana e pai mineiro. Comecei minha carreira bancária em 1985, vim para o Bradesco de uma aquisição do BBVA, ali em 2003, quando ela foi consumada, mas foi em 2002, efetivamente, que o negócio começou a ser feito. E vim para a área de meios de pagamento, fui responsável pela área de meios de pagamento, inclusive o Rocha agora está responsável por ela, a área de cartões, enfim. Fizemos um monte de negócio ali, como algumas empresas ligadas, Alelo, Livelo, a bandeira Elo, que está presente no mercado brasileiro, a grande bandeira do mercado brasileiro, está certo? E outras empresas mais de meios de pagamento, que ainda faço parte do conselho dessas empresas, estou no conselho da Cielo também. Essa foi minha carreira, depois eu tive a oportunidade de passar pelo marketing do banco, também de crédito ao consumo, e hoje sou responsável, e aí fui seguindo a carreira, na diretoria do banco, diretor departamental, diretor executivo e vice-presidente. Sou vice-presidente desde 2015, e estou responsável hoje, Carlão, pela área de atacado. É o banco de atacado, que compreende basicamente 10 divisões ou 10 unidades de negócio. São quatro segmentos corporate que estão muito presentes aqui no agribusiness brasileiro, e aqui no Rio Grande a gente tem unidade do corporate, duas unidades de corporate que atuam aqui no Rio Grande, o corporate e o corporate one, que tem várias divisões em cidades diferentes, como Porto Alegre e Caxias, só para citar como exemplo, mas a gente tem uma área de multinacionais, large corporate também, o private banking, todas as subsidiárias internacionais, o banco na Flórida, também as corretoras, a Ágora e a Bradesco Corretora, que cuida de clientes institucionais, e o banco de investimentos, são as divisões que estão comigo aqui, Carlão. E a gente apoia naturalmente aqui, muito fortemente o agribusiness, como o maior banco privado brasileiro neste setor. Pois é, e o Bradesco é exemplo nesse setor, viu? Eu posso falar, porque eu acompanho, não falo só de espiar, mas falo de quem está com o pé, abrindo porteira todo dia, dentro do negócio. Você conhece melhor do que ninguém. Pois é, o Bradesco, inclusive, lançou essa promoção agora, chamada Força no Campo Bradesco, que eu acho que foi um acerto espetacular do banco, porque aproximou ainda mais o Bradesco do homem do campo e dos grandes players do setor. Sem dúvida. E eu estou vendo aqui, Carlão, você provocou, você provocou, a gente mostra aqui a nossa promoção, e que você vem divulgando, e naturalmente o Rocha aqui fala de cátedra da nossa promoção, mas não é só essa promoção da Força do Campo. Eu acho que a nossa integração com o agribusiness brasileiro, ela tem sido muito forte. Começando, não só pelo banco de atacado, com esses segmentos corporate, que estão muito presentes, e para você saber, a gente tem procurado colocar equipes especializadas no segmento corporate, para atender as principais regiões do agribusiness brasileiro, e em particular aqui o nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas não só isso, também no segmento varejo, para as pequenas empresas, os pequenos produtores, a gente também tem um trabalho muito forte com a nossa área de agribusiness, que é comandada pelo Roberto França, que tem contratado especialistas no mercado, para que eles trabalhem juntamente com a nossa equipe comercial, para dar um atendimento diferenciado para todo o agribusiness brasileiro. Quer dizer, são muitas ações e muitos recursos destinados para o setor, Então, isso é mais uma promoção, mas o fato é o seguinte, a gente está presente no dia a dia, efetivamente, dessas corporações, dessas empresas, e do pequeno produtor brasileiro também. E eu acho o seguinte, hoje a sua presença aqui, já é um sinal de prestígio, para todos os seus grandes clientes, que você vai encontrar aqui hoje, ao longo do dia. Você me permita lhe contradizer, dizer assim, que é um sinal de prestígio para mim, é uma honra para mim, estar indo ao encontro desses clientes, e te encontrar aqui também, encontrar a nossa equipe aqui do Rio Grande. Maravilha, você é o cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Carlão, obrigado a você, meu caro, é um grande prazer estar com vocês aqui, obrigado pela entrevista. Maravilha, e tem um ótimo dia aqui, para todos nós. É isso aí. Muito sucesso aqui, meu caro, um abraço grande a todos. Show de bola, gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio, falou aqui o nosso microfone, o Marcelo Noronha, que é vice-presidente do banco, direto aqui do estúdio Brasileiro, Nesco Fala Carlão, na Expo Inter 2022. Um forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Muito bem, Carlão, obrigado. E aí, Obrigado.